Sempre é uma alegria muito grande quando venho a Recife participar de um culto aqui na Catedral da Reconciliação. E isso graças a essa amizade de muitos anos que o Reverendo Chimenez e eu temos, muitos anos. Ele ficou acho que entre 8 e 10 anos lá em Porto Alegre. O primeiro lugar que ele chegou estropiado, quebrado, algemado pelo diabo foi na minha casa. E ali Deus usou especialmente Wanda, não é? Wanda fez um trabalho fabuloso ali de amor e o amor sempre vence. E dessa vez o Reverendo Marcelo Matheus me trouxe para uma conferência na paróquia Deus Conosco. Para eu pregar sobre o louvor que vem do Espírito Santo. Preguei sexta noite. Ontem eu preguei sobre louvando em espírito e em verdade. Hoje eu vou pregar sobre restaurados para louvar a Deus. Mas eu preparei uma palavra aqui para a Igreja da Reconciliação que não tem nada a ver com louvor. Se bem que eu gostaria de continuar nessa área. Mas esse texto que nós acabamos de ler de Malaquias, sempre que eu leio esse texto de Malaquias, capítulo 3, capítulo 1, e eu escrevi um livro sobre isso. Escrevi esse livretinho aqui. Aliás, eu trouxe dois livros. Um vocês já conhecem, mas quem sabe alguns não adquiriram. Que é Dons Espirituais, a Dinâmica de Deus na Igreja. Aqui tem tudo sobre o Espírito Santo. E é o livro mais usado em seminários teológicos. para conhecer os dons espirituais. Os dons de Romanos 12, os dons de 1 Coríntios 12. Aqui você encontra tudo explicadinho. Ele não é nem uma linha radical do pentecostalismo clássico. Nem tampouco uma linha neopentecostal. Ela é bem central. E esse livrinho aqui foi lançado agora há pouco mais de um mês. Perguntas que não temos coragem de fazer para Deus. Na realidade, aqui eu só abordo três ou quatro perguntas, apenas. Mas Malaquias é um livro com dez perguntas. Ele é o livro das perguntas. Deus faz perguntas ao povo. O povo faz perguntas a Deus. E parece que existe uma... Aqui existe, de fato, uma conversa, um colóquio entre o homem e Deus. Quando Deus diz assim, o texto começa no versículo 2. Eu os tenho amado, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, em que o Senhor tem nos amado? Colocando numa linguagem mais moderna, o Senhor está dizendo, eu sempre amei vocês. Mas aí eles perguntam, como podemos saber que tu nos ama? Que tu nos amas? E aí Deus usa a figura do contraste, que é o aborrecimento. Que ele aborreceu a Isaú, e depois eu explico esse texto também. Não é? Eu imagino essa conversa de Deus com o profeta, assim como a continuidade de um silêncio que havia entre os dois. Porque o texto começa sem peça e em cabeça. Não tem uma introdução. E começa... Eu sempre amei vocês. Não tem a introdução, como tem os outros profetas. No ano 17 do rei fulano de tal, veio a palavra do Senhor ao profeta Isaías, ao profeta Malaquias, dizendo... Não tem todo esse preâmbulo. A conversa começa do nada. Parece que... Imagina aquele casal que está brigado. E o casal brigado, não é? Em que os dois... Parece que um tem espinho, espeta o outro. Eles não querem nem se encostar. E um dia eles resolvem sair para um passeio. E sentam juntos aí à beira de um lago, de um rio, da praia, numa montanha. Ou na beira da cama. E ele diz para ela... Eu sempre te amei. Mas já faz um silêncio tão grande. É um silêncio de vários meses. E aí ele puxa o assunto. Mas eu sempre te amei. E a mulher, para cutucar ainda mais, pergunta. Mas prova que tu sempre me amaste. É isso aqui que está no texto de Malaquias. E a pergunta que o povo faz, não é? A pergunta que o povo faz, em que nos tens amado? Parece indicar que este diálogo entre o profeta, ou entre o povo de Israel e Deus, é um diálogo que foi tomando corpo, tem um texto aqui oculto, em que nos tens amado. E a causa da pergunta? O povo recém estava retornando de 70 anos de cativeiro. O povo de Israel fora levado para o cativeiro da Babilônia. Depois da Babilônia, quando Dario, o Persa e Ciro invadiram a Babilônia, ainda levou o restante do povo de Israel para a Pérsia. E agora, 70 anos depois, Ciro, o rei da Pérsia, autoriza o povo a retornar para Jerusalém, que é a época de Malaquias. Malaquias está fazendo parte, como profeta, da reconstrução de Jerusalém. Ele, Ageu e Sofonias. Esses três profetas estão fazendo parte da restauração do povo, estabelecendo a nova cidade de Jerusalém. Estava tudo destruído. Vieram Nemias. Depois, anos, 23 anos depois, veio Esdras. Estão todos ali, reconstruindo a cidade de Jerusalém. Mas o povo está em grande aflição, porque ainda não saiu de baixo do domínio do rei da Pérsia. E ainda era atacado por todos os flancos. E ainda seria atacado, dali alguns anos, pelo Alexandre o Grande, o rei da Pérsia, que haveria de helenizar, trazer a cultura grega para toda aquela região. Então, Deus e o povo de Israel estão tendo um diálogo. Porque depois de 70 anos de escravidão, em que tanta gente morreu, tanta gente morreu no caminho, são 700 e poucos quilômetros andando até a Babilônia. Depois do retorno, muita gente morreu, muita gente ficou, já era uma terceira geração, muita gente não quis voltar do cativeiro da Babilônia. resolveu ficar lá, já estavam casados, tinham filhos, tinham propriedades, tinham enriquecido, não queriam voltar para Jerusalém. E aí vem Deus com essa conversa. Isso é sempre bem vocês. E aí o povo faz a pergunta. Mas como é que o Senhor nos amou? Olha o que o Senhor fez com a gente. 70 anos de cativeiro. 70 anos de perseguição por outros inimigos. Como é que o Senhor diz que nos amou? Dessa maneira. Agora veja bem. Nós quando falamos do amor de Deus, nós sempre vemos o amor de Deus de uma forma romântica. O que eu digo de uma forma romântica? Nós conhecemos o amor já na consequência dele. Deus nos amou. Sentimos o amor de Deus. Por isso vamos ao culto da igreja. Por isso abrimos a Bíblia em casa. Estudamos. Por isso resolvemos viver para Deus. Porque sentimos o amor de Deus. Mas raramente vamos lá no fundo para saber por que Deus nos amou. Qual a razão do seu amor? Porque Deus não teria compromisso nenhum em nos amar. Mas Ele nos amou. E aí Ele cita aqui o caso de Esaú. Ele faz a pergunta. Quando o povo pergunta. Em que nos tens amado? Aí Ele vem com a outra pergunta. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci de Esaú. A gente nunca entende isso direito, né? Porque Deus está dizendo. Que o amor dEle é um amor de pacto. É um amor de aliança. Ele fez uma aliança em Abraão. Quando Ele disse. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. E naquela época, quando se fazia uma aliança, quando se fazia um pacto, geralmente o pacto de aliança era feito com sangue. Abraão e Deus fizeram o pacto com animais mortos ao meio. Cabeça para um lado, pés e rabo para o outro. Aquele sangue derramado. Abraão tinha que enxotar as aves de rapina que queriam comer a carne. E ali, Abraão passou com os pés no chão. Em cima daquele sangue. E Deus passou. Um raio de luz. Passou por ali e fizeram aliança. Só que essa aliança, ela está escrita na mão. Sempre a aliança que os povos antigos faziam, era algum corte na mão ou no pulso. Em que o sangue de um jorrava para o outro. Pegavam aquele sangue, colocavam num copo com água, numa taça, bebiam aquele sangue, dizendo agora você e eu estamos aliançados. Se um de nós quebrar essa aliança, romper, esse então temos o direito de matar o outro. Aí nós vamos matar. Então é uma aliança, é um amor que vem de uma aliança. Por isso quando Deus estava destruindo a cidade de Sodoma, diz lá um texto de Gênesis, quando fala da destruição de Sodoma, lembrou-se Deus de Abraão, quando destruía as cidades da Campina, e retirou de lá a Ló. Lembrou-se Deus. Como Deus se lembra? Deus olha para a sua mão. Eu tenho uma aliança. Talvez por aí esteja o motivo, que antigamente tinha um hino que se cantava, meu nome está nas mãos, nas mãos de meu Jesus. Meu nome está nas mãos, nas mãos do meu Jesus. Foi ali na cruz que o escreveu. O nome seu está escrito nas mãos de Deus, por causa da aliança que Ele fez. Então, Deus está apontando para uma aliança do passado. Deus está dizendo para o povo de Israel, gente, o meu amor por vocês, não é um amor romântico. É um amor baseado em uma aliança. Hoje, antes de vir para cá, eu estava assistindo um pedacinho apenas, antes de descer para o refeitório e tomar meu café do Globo Rural, e ele estava entrevistando um casal de Santa Catarina que fazia 75 anos de casado. Então, mostrou os 16 filhos e aí entrevistaram o casal, 75 anos de casado. E o velhinho disse, naquele tempo, quando a gente ia perante o padre, a gente se comprometia em amar até o fim. E nós continuamos juntos até hoje. Isso é aliança. Por isso que lá no livro de Malaquias, Deus volta à questão da aliança. No livro de Malaquias, se você for depois, mais adiante, não é? O Senhor está falando, o Senhor é testemunha da aliança que tu fizeste com a tua mulher. O Senhor é testemunha dessa aliança. Então, o amor de Deus não é baseado numa coisa romântica. Não. Deus está... Os judeus costumam dizer na Torá que Deus tem dois tronos. Ele tem o trono da justiça e Ele tem o trono da misericórdia. Então, quando Ele está muito irado, Ele está afim de destruir. Ele sai do trono da justiça e senta no trono da misericórdia. E é por isso que você e eu somos salvos. Ele olha na sua mão e Ele vê, eu tenho uma aliança que eu fiz com Abraão no passado. E de acordo com Paulo, essa aliança inclui a todos nós, os gentios. Nós fomos incluídos nesta aliança feita que Deus fez com Abraão. e por essa aliança nós somos salvos. Então, quando Deus diz, eu sempre amei vocês, Deus está dizendo, olha, o meu compromisso com vocês é um compromisso de aliança. O meu amor é uma questão de pacto. O meu amor, não é? É uma questão de aliança com seus pais. Em Deuteronômio 7, em versículo 7, Ele diz, na versão NTLH, Deus diz assim, o Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos. E vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. por isso Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Então, o amor de Deus por nós é fruto dessa aliança. Mas por que Ele cita, então, a Esaú? Porque Ele faz uma comparação aqui. Ele faz uma comparação com Esaú. Ele tem que ilustrar com Esaú. Porque Esaú, não é? Esaú era uma coisa diferente. Para vocês entenderem a situação terrível de Esaú, eu vou ilustrar com o servo, com o rapaz que nasceu de um relacionamento de Abraão com a sua escrava Agar. Quando Agar foge, grávida, da primeira vez, estava fugindo de casa, ela era uma escrava egípcia, o anjo a encontra no deserto. O que faz aqui, Agar? Ela disse, fujo da minha senhora. Escrava? Devia apanhar muito. Fujo da minha senhora. O anjo disse para ela, volta, te submete a tua senhora, porque esse menino que tu tens vai se chamar... Ok. Estão ligando para o reverendo Chimenez de Campina Grande, talvez seja a questão da irmã dele, ele precisa se retirar um pouco. o anjo então chega para ela e diz, tu vais ter um varão, vai se chamar Ismael, ele vai ser abençoado e gerará doze príncipes. Gerará doze príncipes. Então, e eu também o abençoarei. E por isso os árabes são abençoados até hoje, porque estão incluídos na benção de Deus, não na benção da promessa, porque Isaac vem a promessa da vinda do Messias, mas não de Ismael. Ismael gerou realmente doze príncipes na segunda vez que ela foge para o deserto, não é que Abraão a dispensa de casa e ela vai para o deserto com um cantil de água e um pão e sem um rumo, ela põe o menino para uma distância dela e fica chorando, o menino também fica chorando, o anjo aparece para ela e diz, Agar, eu ouvi a oração do menino, eu ouvi o clamor do menino e abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte de água e ali ela viveu a vida dela no deserto, daquela água, ela negociou com os caravaneiros, ali ela viveu, ali quando passou algum caravaneiro ela deu o filho em casamento a alguma moça egípcia que passava por ali, eles traziam comida e ela vendia água, eles traziam alimento e ela vendia água e o moço começou a ser frecheiro e Deus abençoou, mas Exaú não, Exaú que era gêmeo com Jacó não foi abençoado, por que não foi? abençoado, quando Deus diz assim, vem cá, Exaú não era irmão de Jacó, eu amei a Jacó e me aborreci de Exaú, por que Deus se aborreceu de Exaú? O autor aos hebreus em Hebreus 12 e 16 responde que Exaú era profano e ele diz assim, que não haja nenhum imoral ou profano como Exaú que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. agora por que Deus rejeitou a Exaú? Porque ele era um profano, profano é diferente de um ateu, profano é diferente de um descrente, porque o profano é aquela pessoa que conhece a Deus, já experimentou o poder de Deus, sabe quem é Deus, mas decide abandonar a Deus, decide lutar contra Deus, este é o profano, o profano conhece a verdade e despreza a verdade, o profano sabe tudo sobre Deus, mas rejeita tudo sobre Deus, então quando Deus diz assim, que Exaú era um imoral e profano, significa que para ele por conhecer a verdade não achou, a Bíblia diz, não achou lugar de arrependimento, embora tivesse chorado bastante, ele não achou lugar de arrependimento, não é? Quando ele chora depois de Jacó receber todas as bênçãos e ele chora diante de Deus, ele simplesmente chora, mas a Bíblia diz, não encontrou lugar de arrependimento, então pode haver na igreja profanos, e aliás, vocês devem conhecer pessoas que são profanas, que sabem tudo sobre a verdade, conhecem a verdade, cresceram conhecendo a verdade, cresceram conhecendo a verdade sobre Deus, mas decidiram largar a Deus, enquanto Jacó, que era aquele tipo esquisito, que era um negociador, não era um sujeito, se você olha assim de primeira, não era um sujeito com caráter muito bom, Deus decidiu, esse rapaz, ele é assim todo torto, mas ele tem temor por mim, ele me ama, ele respeita o que é sagrado, Exaú não respeita o que é sagrado, Exaú não respeita, mas esse rapaz respeita, então, quando Deus diz assim, não foi Exaú o irmão de Jacó, todavia amei a Jacó, porém aborrecia Exaú, aí Deus se propõe em destruir toda a descendência de Exaú, porque Exaú teve um neto chamado Amaleque, Amaleque foi o pior dos netos, eram os Amalequitas, aí você vai entender porque Deus diz para Moisés em Êxodo capítulo 17, Deus diz para Moisés ali na batalha de Refidim, Deus diz a Moisés, Moisés escreve isto num livro e o relata a Josué, eu hei de riscar o nome de Amaleque de debaixo da terra, debaixo dos céus, e quando você chega em primeiro Samuel capítulo 15, Samuel dá ordens ao rei Saúl, Saúl vai e destrói todos os Amalequitas, isso aí já 450 anos depois, e ele não destrói, aí 1200 anos depois da batalha de Refidim, você encontra lá na Babilônia, no livro de Esther, um homem chamado Amã, que era Agagita, descendente de Agag, e esse descendente de Agag, que era descendente dos Amalequitas, se levantou contra Israel novamente, para destruir Israel, e Deus teve que interferir, e aí cá, já no novo testamento, no período de transição, o rei Herodes, o grande, ele era um descendente de Edom com judeus, então ele tinha essa mistura de raça, e qual foi a primeira tentativa dele? Matar a Jesus, então os Amalequitas, os descendentes de Edom, estão por toda história, querendo destruir o povo de Israel, por isso Deus tinha razão em dizer lá no passado, olha, eu amei a Jacó, mas rejeitei a Exaú, porque Deus rejeita o que é profano, o profano está sempre atacando a Deus, o profano está sempre vindo contra Deus, mas se você tem um coração humilde, se você tem um coração sincero, ainda que a sua vida seja toda torta, você não consegue se pôr em pé, não consegue andar direito, você quer seguir a Jesus fielmente, mas tem tanta dificuldade, ainda que você tenha tanta dificuldade, o Senhor está dizendo, aí tem uma pessoa que eu amo, por causa do pacto que eu fiz com Abraão, não é um profano, está sempre me buscando, erra, mas eu levanto, erra, mas eu levanto, você entende? quando o reverendo Ximenez esteve durante oito anos lá debaixo dos meus cuidados, o reverendo Caio Fábio o mandou entregar para mim, só tem um lugar para restaurar tua vida, é lá com o pastor Joãozinho, eu não sei, até hoje não falei com o pastor Caio para saber porque ele resolveu isso, mas acho que ele queria mandar o Alexandre, o reverendo Alexandre para bem longe, bem longe, e caiu lá no nosso colo, e a roupa dele estava toda enfeitiçada, nós tiramos feitiço dos botões, das golas da camisa, já contei isso para vocês, do cos das calças, da bainha das calças, minha esposa foi abrindo e encontrando os pontos de satanistas, trabalho satanista, os botões da camisa por trás tinham todos os pontos de um banda de satanismo, a bainha das calças, a maior parte das camisas ficaram inaproveitáveis, e ele só foi receber revelação disso depois de seis ou sete dias de jejum, quando ele me disse, pastor João, eu tenho os pulsos inchados, eu tenho as pernas inchadas, a cintura inchada, o pescoço inchado, o que pode ser isso? Eu disse, vai orar e jejuar, Deus vai te revelar, e um dia ele me traz a mala com roupas lá para casa, e nós começamos a ver toda a roupa enfeitiçada, o feitiço foi quebrado, e ali começou o processo de restauração da vida dele, hoje vocês tem um bispo, que esteve na profundeza do abismo, mas porque ele tinha um coração sincero, e voltado para Deus, ele não era um exaú, Deus o tirou lá de baixo de novo, o restaurou, e o colocou numa posição de autoridade, aleluia, agora nós estávamos enfrentando esse problema quando estive da outra vez, a gente não pôde falar isso com vocês, agora podemos falar mesmo aqui para aqueles que estão em casa pela internet, mais ou menos seis anos atrás, minha filha foi seduzida por um satanista, minha filha criada na igreja, 14 anos de casado, com três filhos, e ela foi, sofreu um encantamento, encantamento é a pior coisa, porque o encantamento cega a pessoa, faz a pessoa crer que aquilo é verdade, que aquilo é o melhor, e ela chegava a orar, dizendo, não, mas Deus vai salvá-lo, Deus vai salvá-lo, em outras palavras, vai salvá-lo para mim, não é, e ela estava totalmente cega, ficou três anos longe de nós, os filhos, os meus netos sofrendo, Wanda teve dois câncer por causa disso, eu fui parar várias vezes no hospital com problemas cardíacos, achava eu que era cardíaco, mas era emocional, quando eu visitava aqueles netos, um tempo que eles moraram em Belo Horizonte, as crianças magrinhas, fraquinhas, sofrendo, tinham, estavam, eram em Porto Alegre educadas na melhor escola particular da cidade, e agora estavam em escola pública, não muito boas, e nós não demos descanso, até que trouxemos os netos para estar conosco, e o diabo tirou tudo dela, tudo, você imagina uma pessoa assim que o diabo tirou tudo, tudo, a casa, os bens, tudo, e ela voltou para Porto Alegre apenas com caixas, cheia de roupas e de livros, e um pouquinho da história, e eu fiquei cuidando daquelas caixas, e agora eu tinha lá dentro de casa uma mulher endemoniada, que se endemoniava na minha frente, que passava às vezes dois, três dias sem comer, oprimida dentro do quarto, e era minha filha, e ela dizia para nós, ela dizia para a Wanda, mãe, tu não estás lidando com um despacho de esquina, tu estás lidando com uma potestade, a Wanda dizia, eu sei, mas nós vamos lutar até o fim, às vezes Wanda colocava a comida para eu comer, eu olhava aquele prato de comida, eu estava com fome, mas eu não tinha vontade de comer, eu saia e entrava em jejum, dizia, eu vou entrar em jejum, e várias vezes entrei em jejum direto, jejuando por ela, às vezes ela pegava o meu carro, subia a serra, ia para Gramado, passeava, as amigas, não sei o que, e eu ficava na brecha intercedendo, Senhor, não deixa essa guria morrer, não deixa ela sofrer nenhum acidente, o diabo quer matar a vida dela, preserva a vida dela, preserva a vida dela, enquanto ela não voltasse, que eu via o portão da garagem abrir, e ela entrar de novo com o meu carro, somente aí eu descansava, chegou bem, bem fisicamente, mas estava mal espiritualmente, mal espiritualmente, aquele demônio, aquele satanista, entrava no quarto dela, à noite, mesmo ela tendo abandonado ele, ou ele abandonado ela, aquele satanista, entrava dentro de casa, de forma astral, tentava sufocá-la, tentava sufocar as crianças, danças, e dava gritos terríveis, à nossa casa assim, a casa de um pastor, não sei o que pensavam os vizinhos, quando a gente se acordava de madrugada, com aquela gritaria toda, que era o demônio entrando lá para oprimi-la, um dia, nós sabíamos que tinha algum problema ali, até que Deus revelou para ela mesmo, que ela se converteu nesse tempo, ela se converteu e tinha que lutar contra o diabo, e Deus mostrou para ela, o feti está no travesseiro, e ela então se lembrou que aquele travesseiro, estava, tinha ficado na casa do amante dela, o que era satanista por três meses, e devia estar cheio de feitiço, minha esposa nem abriu, e também um ursinho de pelúcia, e um coelhinho de pelúcia que ele deu para os meus netos, estavam enfeitiçados, nós pegamos tudo aquilo e jogamos fora, e foi quebrado o feitiço, foi quebrado o encantamento, a partir dali, no momento que o encantamento foi quebrado, começou o progresso espiritual dela, a ascensão, ela foi lavada, purificada, regenerada, que maravilha, virou outra mulher, e aí, nossa vida, que era só de choro, de repente, começamos a cantar o Salmo 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, então os nossos lábios se encheram de júbilo, nosso coração se encheu de alegria, não é? Porque o Senhor restaurou, e dali a dois meses, já apareceu um rapaz lá em casa, convertido, da idade dela, para me pedir a filha em casamento, uma filha de 40 anos, em casamento, e logo, um mês depois, já estavam casados os dois, e começaram a reformar a casa, e levar tudo, e um mês depois, a levar os netos para lá, esse fim de semana, já foi a neta maior de 17 anos para lá, e foi tudo transformado, no sábado passado, fizemos o casamento religioso dela, não é? Com o paroco da igreja metodista, porque ela andou lá na profundidade do pecado, mas ela ainda tinha temor de Deus no seu coração, o problema é a pessoa que anda lá no inferno, mas é profana, sabe que Deus pode restaurá-la, mas não quer restaurar, prefere as coisas do mundo, do que voltar para Deus, e aqui está o cerne do amor de Deus, Deus amou você, com amor eterno, como diz o texto de Jeremias 31, 3, de longe, eu gosto desse texto poético de Jeremias, de longe me deixou ver o Senhor, e ele me disse, com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí, e é isso que acontece conosco, Deus ama cada um de nós, com amor eterno, e com a sua benignidade, ele nos atrai, você toca aí para mim, eu vou cantar e você puxa atrás, Deus me amou, com amor eterno, há muito tempo, se manifestou, como é que é o resto bandinha? eu tinha escrito aqui esse cântico, ele deve ter escrito aqui em algum lugar aqui do meu sermão, já vou cantar para você, me conquistou, por misericórdia, e sobre a rocha, me edificou, Deus me amou, com amor eterno, há muito tempo, se manifestou, me conquistou, por misericórdia, e sobre a rocha, me edificou, Deus, essa manhã quer, novamente encontrar você, e mostrar a você o amor eterno, amor, que ele revelou lá no jardim do Éden, amor que ele, para firmar este amor, ele fez um pacto com Abraão, e quando o texto de Hebreus 6 diz, que todos os homens, quando fazem um pacto ou um juramento, e eu preguei sobre isso aqui uma outra ocasião, juram por alguma coisa superior a si mesmos, mas Deus não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, e aí Deus faz um juramento com o seu filho Abraão, vou encerrar com esse texto, então, deixa eu achar ele aqui, de Hebreus, no capítulo 6, 6, versículo 18, 17 e 18, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, que somos nós, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, pacto, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento, tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, duas coisas imutáveis, isto é, Deus não muda, e Deus não mente, diga comigo, Deus não muda, Deus não mente, e é nisso que está baseada a sua fidelidade, amém, amados? Deus ama a cada um de nós, vamos ficar em pé, quero orar com você, quem sabe alguém aqui nesta manhã, que quer renovar o seu pacto, a sua aliança com Deus, você tem andado andado longe de Deus, mas Deus está perto de você, a aliança que Ele fez com Abraão, alcança você, alcança a sua vida, e você não precisa perguntar, como o povo de Israel, em que nos tens amado, não, não precisa perguntar em que nos tens amado, agora você sabe, Deus amou você, por causa de uma aliança, que Ele fez com nossos pais, e este amor permanece para sempre, amém, vou orar por você, pai querido, esta manhã, pedimos que a tua palavra fale aos nossos corações, que a tua palavra fique calada profundamente, no coração de cada pessoa, e se alguém aqui esta manhã, que precisa ser impactado por este amor, que hoje pela manhã, ao se levantar, disse, Deus não me ama, e chega aqui no culto, e o Senhor diz, eu te amo, que esta pessoa seja agora tocada fortemente por ti, Senhor, quantos de nós, muitas vezes, Senhor, dizemos, por que Deus fez isto, por que Deus me castigou, por que acontecem estas coisas, Deus não me ama, e Senhor, certamente há pessoas aqui, que no meio da tribulação, no meio da luta, no meio da confusão, dizem, Deus não me ama, se Deus me amasse, não haveria estas coisas todas, mas Deus está dizendo, eu fiz uma aliança, com os seus antepassados, de te amar, até o fim, esta manhã, Senhor, alcança todos os corações, com a tua graça, e com a tua misericórdia, pedimos-te em nome de Jesus, amém, amém.